Uma vida com mais otimismo, em que seguir sorrindo faz parte do cotidiano. Já pensou em levar isso para a sua rotina? Tem gente que ganha vida assim, mostrando o lado bom da vida. Pensamento negativo nem pensar. Quem é assim gosta de mostrar que o otimismo transforma qualquer desafio, inclusive nos lugares mais improváveis, como um hospital. Os palhaços, como o grupo Hospitalhaços, querem todo mundo vendo a vida com mais otimismo e sorrindo. Com a boca, com os olhos, com o corpo todo. E hoje eu vim aqui na Santa Casa de Valinhos para acompanhar um pouco desse trabalho tão bacana deles. Vamos dar uma olhada. A gente leva o que a gente tem dentro. Todo mundo tem as dificuldades, os desafios do dia a dia, da vida lá fora, mas quando a gente coloca a maquiagem, põe o figurino do palhaço, é outra identidade, é outra pessoa que está ali. E a entrega é 100%. Quando eu coloco o meu nariz, esse é o meu início de pico de energia. E quando eu saio de lá, que eu falo, eu entreguei meu trabalho 100%. Eu entreguei 100% da Maria Antonieta ali naquele momento. Eu acho que o sorriso é a forma mais bonita de você ver de uma pessoa. Então, às vezes ela não sorri com a boca, mas ela sorri com o olhar. A gente recebe muitas vezes mais do que o que a gente entrega. E aí E aí Obrigado.